Espaço Óbito Utilizar metodologias de experimentação para criar um serviço mais simples, mais abrangente e humano. Para este projeto foi utilizada uma abordagem centrada no cidadão e na melhoria da sua experiência ao utilizar o serviço. Tudo se iniciou com a identificação de um problema. Estado e privados saberem responder de forma agregada ao momento de vida difícil dos cidadãos, o óbito de um familiar ou de alguém próximo. O protótipo vem assim testar um modelo de serviço abrangente, inclusivo, humano, que responda e soluciona as principais questões na relação com os serviços do Estado e privados no momento de óbito. O trabalho para este projeto inclui três fases, investigação, design e prototipagem. Na investigação procuramos conhecer bem o comportamento dos utentes, a sua experiência, problemas e oportunidades, através de diferentes métodos. Começamos por entrevistar cidadãos para compreender os percursos e a experiência ao utilizar serviços públicos e privados. Obtivemos com este trabalho 45 mapas de percurso que relatam diferentes experiências e opiniões. De seguida, fizemos um trabalho de análise na internet para compreender melhor o que pesquisam os cidadãos e quais os resultados que obtêm sobre este tema. E, finalmente, analisámos em detalhes estatísticas de atendimento para compreender quais os serviços mais utilizados. A segunda fase do projeto foi a de desenhar uma nova experiência focada no cidadão. Para isso, juntámos funcionários de entidades públicas e privadas, investigadores e especialistas e procurámos construir de forma coletiva um modelo, um novo conceito de atendimento, um novo espaço óbito. E, finalmente, trabalhámos num protótipo. Durante 10 dias, 7 entidades estiveram reunidas num único espaço com um objetivo comum. Testar uma nova experiência de atendimento que inclui diferentes temas e serviços disponibilizados no mesmo local de atendimento, evitando deslocações. Com este projeto, depois de investigar, desenhar e testar, teremos mais conhecimento, mais capacidade de decisão para oferecer um melhor serviço. Mais integrado, mais próximo e mais humano.